Galera, eu estava aqui na praia e eu tive uma ligação ali de um carro pra me resgatar aqui na praia Que é uma Kombi, ela tá ali num estado bem detonada, ela tá num lugar ali que é difícil o acesso Eu só quero ver quando chega lá, então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e bora pro vídeo Vamos lá galera, aqui no barzinho né, então a localização que eu recebi em meu GPS galera é mais ou menos Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí É mais ou menos aqui ó Aqui nessa, por aqui assim ó, né, nessa região aqui, não sei como né, mas vamos ver Vamos ver, vamos ver como é que tá o estado da Kombi aí Vamos ver como é que tá Vamos lá, vamos lá, tô andando aqui Vamos ver, diz que tá por aqui na praia, parece que não tá aqui ó, né, olhando aqui na praia né Ela tá com a, ela tá enferrujada, ela tá enferrujada Ela tá com aquela, falaram que tá com aquela aparência enferrujada, coisa que ficou na água ali Mas a água só tem do lado direito e colocaram esse carro pra cá Tá, aqui dá pra descer ali na praia normal, eu só quero ver o que inventaram aqui né Vamos lá, eu continuo andando ó, vou olhar aqui na praia e não vi nada ó, na praia aqui não tem nada Nossa, eu tô vendo um brilho lá no fundo Mê Não Ué Como é que eu vou tirar esse carro daqui? Ó, ó lá Ah não Por que que sempre me chamam pra esses trabalhos difíceis? Olha, certo, eu descer a montanha ali, eu tava inventando alguma coisa Ó, como é, como é que eu vou resgatar esse carro? Ô coisa Olha ali galera, não tem E se tiver funcionando essa tranqueira ainda né Nossa galera, uma Kombi, olha só, ficou na água aqui, tem água Pois é, mas como que tem água aqui? Ó, olhando no mapa, a água só tá aqui na mais pra frente, ó Vamos ver, se tiver funcionando tá no lucro, tá valendo se tiver funcionando Vai Ó, funcionar funciona e ainda tem gasolina Tá Ah, né Ó, ela não vai subir aqui Ó Ó, como é que vai? Ó, eu tive uma ideia, eu vou tentar um negócio Eu vou, eu tive uma ideia, ó Eu vou usar Eu vou rampar com ela Eu vou tentar rampar com ela Vou pegar a velocidade aqui e vou usar como rampa Essa parte aqui, lá no fundo Será que vai dar certo? Não sei Vambora Nossa, será que vai dar certo? Ai, nossa Vai Boa sorte Ai Ai, ai, ai Opa, aqui dá pra ir, ó Ó, eu tentei ali Será que ela sobe aqui? Não Ó, deu pra sair aqui, ó Boa Então foi por ali que entraram Foi por ali que entraram, então Ah, bom, né Vamos lá Olha que maravilha Olha o estado da Kombi Foi por ali que entraram, então Hum Interessante, interessante Ó, a Kombi aparentemente tá funcionando É, né Tá funcionando muito bem, ó Aqui, né A aparência Né O carro que ficou ali no tempo Ficou na água Enferrujou, né Ficou na água Aí A corrosão pegou o carro inteiro É inacreditável mesmo Vou oferecer esse carro pro Zé Depois de reformar Porque Falaram pra mim, galera Que eu tinha que resgatar ali, né Porque tava na água ali Falei, tá Né, vamos ver E eu poderia ficar com o carro pra mim Então Né Ó o outro barzinho O barzinho do Zé aí Então, né Eu poderia tá ficando com o carro pra mim Já que eu posso ficar com o carro pra mim Né Por quê O porquê não, né Aqui o carro Com o carro pra mim Eu vou Eu vou oferecer esse carro pro Zé Depois ali, viu Eita, que a oficina é pra cá A oficina é pra cá Nossa Vamos Já vamos mexer nessas rodas aí Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui Né Vamos ver Uma roda pra Kombi Vamos ver uma rodinha legal pra Pra Kombi Que seja mais Estilosa aí Que combine com a Kombi Hum Deixa eu ver Queria uma roda mais diferente assim, galera Que ficasse um pouco mais Diferenciada Talvez Não O problema é o que tá estragando Esse é ferrugem Ó Essa daqui mesmo Vamos ver aqui Nossa Não Peraí Ó Ó Piscando tudo a Kombi ali Vou botar um aro Né Vamos lá Pra ela andar baixa Essa Kombi Vai ter Eu quero ela Eu quero ela andando baixa Hum Deixa eu ver Deixa eu ver O que que podemos fazer Vamos lá Vamos rebaixar, né Será que ela vai Será que ela vai andar Ela tá tão baixa Qualquer coisa Eu levanto ela depois ali Vamos lá Vamos trocar Cor Ó Roda toda branca Deixa essa roda toda branca Um brilho Um pouco de brilho Metálico É Metálica vai ficar no padrão normal, né Deixa mais ou menos assim, ó Beleza Tá É Som Nossa O que que dá pra botar de som nisso aqui Deixa eu abrir, ó Legal Tem um som mais daorinha Iluminado Ali o som Não sei o que que tá piscando tudo aqui Vamos lá A cor da Cor da caixa Vai deixar branco, galera Cor da caixa branco Deixa eu ver aqui As cores da corneta Dos tweeters Deixa eu ver a cor do tweeter Mais ou menos Hum Acinzentado Mais ou menos Deixa eu ver Aqui, ó Combinar, beleza Os alto-falantes Ó Deixar esses Beleza A iluminação da caixa Deixar essa Beleza Vamos ver A cor branca da Kombi Um verde Talvez Um azulzinho Assim, ó É Um pouco de brilho É Um pouco de brilho Metálico Não, galera Evitar um pouco Do metálico Deixa eu ver Isso Filme aqui Depois eu tenho Que reparar Ó Deixar o som Aparecendo até Pelo menos Assim, ó Eu tenho que reparar, né Porque o vidro Tá quebrado ali Tá interior Ó Esse interior Aqui Tá aqui Beleza Deixa eu reparar Aqui, né Vamos botar um engate Também na Kombi ali Vamos ver Olha Eita Kombi braba Olha Olha Ah, ficou Ela tá baixa demais, né A roda tá passando ali Ó Eita Pega Ó Tem o módulo lá atrás Ó Só no estilo A Kombi Aí sim, ó Sonzeiro Barzinho do Zé Aí Nossa O carro tá baixo demais O carro tá baixo demais Eu vou oferecê-la pro Zé Depois, viu Oferecê-la pro Zé Vamos ver se o Zé O Zé compra ela depois Aí sim, hein Olha Nossa, a Kombi aqui Tá braba demais Tá braba demais A Kombi aqui Cê é louco Olha Aí sim, hein Olha Olha Tá andando bem, ó Cortando de giro Eita Pega Calma Nossa Quero ir até na praia aqui Nem parece Aquela Kombi toda destruída Nem parece Olha Ih, não sobe aqui Nossa Não tá subindo ali Peraí Deixa eu levantar um pouco ela Ela nem Ela nem sobe ali Aí, ó Ó Ela ficou numa altura legal agora Ó Ó Aí sim, hein Olha Braba demais, ó Aí sim Nossa Um carro pra um carro Que tava largado ali Num canto ali Né Ó Eita Pega Parar até aqui na praia Deixa eu desligar o carro Saí aqui Então é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Se inscreva Compartilha Ative o sininho E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho